Atenção, esse conteúdo é retratado dentro de um jogo e tem o intuito de trazer o realismo do mundo real para o virtual. Jamais tente reproduzir qualquer atitude do vídeo no mundo real. Isso é tudo ficção. Salve, salve rapaziada! Tô iniciando mais um vídeozão apesar aí pra vocês, certo meus parceiros? Já vai deixando like no vídeo, inscrevendo no canal. Não esquece de ativar o sininho pra tá recebendo todas as notificações, devolou rapaziada? Mais um vídeo aqui pra falar pra vocês de TSQP. Rapaziada, nesse vídeo tô com meu parceiro Marcola. Dá um salve aí, ô bigode! Ô meu parceiro, só salve um. Esse cara é o bigode dos bigodes, certo mano? Então, ó, rapaziada, deixa eu explicar. Cheguei aqui, olha o que que já tinha aqui na mata do cara já. Na concessionária. Na concessionária já, o cara já tinha acertado um trampo, ó. Só o Diavel sem placa, fio, ó. Horneteiro, isso aqui é Hornet, né? Ah, 2008, né? 2010, sei lá. Tá, né? Aqui nós tá tendo. Cê é louco! Uhul! Rapaziada, eu mal cheguei aqui na mata, já tinha o bode, eu trouxe essa Mercedes aqui roubada também, mas o cara já fez o trampo, hein? Vambora, vambora, velho. Já roubou de marcha, vamos terminar de forrar essa mata aí, mano. Hoje o dia é uma criança, certo? E essa aqui também já é sem procedência, cê sabe, né? Ah, cê tá na mão dos dê, né? Cê sabe como é que é. Essa aqui eu peguei no caminho, vindo pra cá. Mas e o salve, tá tendo aí? Ô, meus parceiros, só um salvinho, hein? Só um salve da minha parte, hein? Rapaziada, já posta no canal do Marcola, certo? Ele tá gravando também. Então se você quiser ver a visão dele, ver outros vídeos também, outros conteúdos diferenciados, posta no canal dele, vai estar na descrição. Não entendi. Vamos destruir os painéis agora? Ah, cê sabe, né? O módulo já tá aqui, já. Entendeu? Então já era. Carrinho também não rouba, fio baixo, né? Que é só a moto. A quadrilha faz tudo. Ainda com essa nova chavinha ainda, não rouba até Lamborghini, fio. Nossa, a Lamborghini. Oxa, ali, ali, aquele carrinho ali, viado. De uma roda, de uma roda. Vou logo roubar. Pega, pega aqui, pega aqui que eu vou roubar esse carrinho. Calma aí, meu pacão, calma aí. Ó, um, dois, três e... Mandei. Boa. De uma roda, viado, as ideias. Nunca vi isso aqui na vida. Nunca vi esse carrinho, rapaziada. Os dracos que vai vir como, fio? Puxa, o povo tá tudo louco ali dançando, ó. Dançando sem música. Tudo alucinado, os pessoal. Oi? E aí, parceiro? Opa, beleza? Você tá aparecendo alguma coisa aqui no carro, amigão? Não, não. Tá suave, então. Pera aí, filha da... Maldito, mano. Cora, cora, parceiro, cora. Aqui, vamos roubar outro, vamos roubar outro. Vamos roubar outro, rapaziada. Vou ver logo como andar aqui nesse... Caramba, quase roubei lá, hein? Já mandei logo aqui, já que é de bate e pronto, fio. Já mandei, pretão, nesse daqui já. Nossa, tava quase levando o viado carrinho, mano. Tem uma Lamborghini tocado ali no estacionamento lá, ó. Uma Lambo? É, uma Lambo. Calma, não. Nós em toque essa daqui, vem buscar, fio. O hospital tá cheio. Você é louco, rapaziada? Nós em toque o jetão, fio. Já vem na Lambo. Ó os mano, fica só zepovinhando. Só ganhando as ideias. E por aqui, meus parceiros, os trabalhos já foram quase finalizados, hein? Ó. Ó, acho que é a última, hein? Por aqui já está na nossa. Correto, rapaziada? Vamos embora, hein? Ah. Não adianta, meus parceiros, quem tá é nóis. Ai, boca aberta, mano. Vambora. É o quê? Ó, ó o teto abrindo do bagulho. Toma. Aí é outras caminhadas. A na vonade de teto aberta. Tô sonhando mesmo. É, rapaz. Esse aqui, ó, nó conquistou, certo? Não foi trabalhando, mas é conquista. Entendeu? Vai segurando, fio. E lembrando, meus parceiros, que se interessar pela cidade, mano, as informações vão estar tudo na descrição desse vídeo, certo? Ip, discord, nome. Tudo certinho. Só vocês pegarem e entrarem pra jogar, se vocês se interessarem, certo? Tá vindo diversas atualizações pra cidade, meus parceiros. Tanto de roupa, quanto de veículo, moto nova. Mano, muita coisa nova tá vindo pra cidade. Então, mano, não perde tempo não, parça. Já vem jogar com nós, certo? Vocês não vão se arrepender, rapaziada. Vocês não vão se arrepender, mano. Vambora, vambora, vambora. Você é louco, meu parceiro. Vambora. Você tá com isso aí? Tô. Ah, se não eu te mandava aqui, tô com 10. Oxe, a gente já vai preparar, meu parceiro. É, tá ligado. Se acabar, a sua pode dar um salve. Demorou, cacho. Tá tendo de monte? De monte. Então se toca. Tô falando pra você, não é, vem pra destruir os painéis mesmo. Não é, vem pra derrubar tudo. Quer levar a cabana sentenciosa? Vamos lá, vamos lá. Então, quero... Parça, a ambição que eu tô hoje aqui, desses foguetes de luxo, parça, é brincadeira. Tô levando tudo. Você vai levar os milhão, então? Sem dúvida. Olha aí, ó. A Lamborghini, será que tá lá ainda, aquela que você falou? Ah, pode impactar, mano. Será, velho? Tá lá, ó. É aquela ali? Tá lá, ó. Mas então... Não, os caras estão tentando roubar. Ela tá roubando, né? Para aí, para aí. Já chega daquele jeito. Já chega daquele jeito. Para aí, para aí, para aí. Tá roubando. E aí, parceiro? Vai roubar meu carro, João? E aí, tio? Você vai roubar meu carro, parceiro? Meu carro, carai. Tô parado aqui, tio. Tá do lado aí, passando a michi na parada, parceiro? Ih, carai. Carro é meu. Tô moscando, carai. Você é o quê, João? Você vai meter o louco? Carro é meu, carai? Fui buscar gasolina. Vem escudendo, carai. Fui buscar gasolina, parceiro. Estranca agora, filho. Estranca aí. Só desalgemar aí o primeiro. Ô, parceiro, como você vai desalgemar o carro? Você é meu, filho? Pô, não pode ir para desalgemar aí. Já tá na garagem fazendo errado, cara. Liga, rapaz. Liga, rapaz. Carro é meu. Você vai reparar o meu carro aí, João? Carai, vai meter o louco não, cara. Você está zoando. Ô, parceiro. O carro é meu, brother. Fui buscar gasolina, mano. Que gasolina, filho? Que gasolina o quê, João? Você tá de cabelo azul aí, parecendo um Atatizaki aí, carai? Falando o quê? Quem que é aí? Tá roubando os outros aí. Quem que é aí? Quem que é aí? Quem que é aí? Aí, parceiro. Peguei e me roubando aqui, ó. Passando a michi no meu carro aqui, ó. Tá vendo aí, Tad? Tá vendo aí, Tad? É, parceiro. É o Gustavo aí, Gustavo. Ô. É seu amigo, seu amigo? Nem conheço ele não, Gustavo. Nossa, o frango. O frango é seu, meu irmão. Fica suave aí, filho. Fica suave aí. Suave, velho. O carro é meu, João. O cara tá me roubando na cara dura aí, ô. Primeiramente que você é duro. Você nem tem essa merda pra começar. Você nem tem isso aí pra começar. Você é duro, filho. Eu sou liso, amigo. Por isso que eu tô roubando, cara. Você acha que eu sou besta? Opa, agora. Achei que você era amigo dele. Já ia ficar algemado, já. Carrega aqui, velho. Carrega aqui. Ei, pretão. Vamos ter que meter em marcha, pretão. É, tá. Nossa, pode carregar aqui. Carrega aqui. Eu vou levar isso aqui na cara. Os pilotos, assim, eu vou... É, nós, cara. Tamo junto. Achei que o moleque é problema é brother também, parceiro. E aí, ele tá dando um salve nos pessoal ali. E aí, aqui ele é cabível. Não, espera a cena. Tá na chuva pra se molhar, parça. Mano, eu nunca... Ó, o cara... Eu tô só de olho, rapaziada. Eu tô só de olho. O cara ficou animado. O cara ficou animado no meio da festa. Pretão, ele vai dar dever, pretão. Ele vai dar dever, pretão. Ele vai dar dever, pretão. Sai. Ah, eu avisei, mano. Fazeram, eu vou fazer só de ódio. Toma, atropelado. Só de ódio. Caralho, deu dever, velho. Uma coisa lá, ó. Eu vou fazer logo um trampão, velho. Duvida? Na onde? Aí, olha, na frente do sul, aí, ó. Não dá, só... Não, ali, ali tá bem errado, ali, tá bem errado. Tô falando pra você, tava errado ali, preto. Tava bem errado. Vamos tomar cuidado aqui. Vamos sair fora daqui, preto. Eu queria só atropelar ele, tá ligado? Ah, eu não acredito. Olha aí, essa moto aí, ó. Olha aqui, Nathalie. Essa aqui, Nathalie, faz tempo. E aquela moto ali, aqui, Nathalie, faz tempo? Aqui, Nathalie. Então vai, então vai. Vou quebrar o carro pra ninguém roubar, pera aí. Vou te dar um suporte. Quebrar aqui, rapazes. Depois eu não mando um kit. Só pros caras não... Só pros caras não roubarem. Mandou, preto? Mandou? Boa, boa, boa. Sumando. Vou tentar o do progresso, rapazes, enquanto ele vai mandando ali, ó. Tá nessa África aqui, não sei se vai não, hein, mano. Quebradinha. Vamos ver se abre essa África aqui, rapaziada. Nossa, os caras... Rouba mesmo, que o dono é cuzão, viado. Vixe, parça, e aí? Tem que roubar mesmo. Pera aí, parceiro, pera aí. Vamos roubar, parceiro. Vamos roubar, vamos roubar. Eu já tô roubando, caralho. Nós vai te cobrir aqui pra ninguém ver. É isso mesmo, isso mesmo. Faz a contenção aí, então. Nós vai te cobrir aqui. Então, esses caras são donos do carro, rapazes. Mano, esses caras acham que é perverso. Aquela bagulha pra abrir os braços, eu esqueci. E, T, E, E, Grau 2, eu acho. E, Grau 2, E, Grau 2. Puta, errei a micha. Não acredito nisso. Pera aí, só pra mim se soltar. Oxi. Eu errei a micha, rapazes. Ô, viado, me pega aqui e me botaram aqui dentro. Manda outra, pera aí. Vai, 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 faz um rodinho ali. Vai, faz um rodinho aí, dá uma coberturazinha aí. Eu vou suspeito. Eu acho que cadê o povo? Sumiu. É o Tuaimão, é o Tuaimão, bigode. É o Tuaimão. Cadê os... Cadê a... Aê, esse daí eu quase levei, hein. Mós caralho, hein. Que eu nunca vi um desse daí na rua, hein. Isso aí é das diferentes. É. Vem, cadê a Duda e a Priscila? Sumiram. Meu Deus. Fica aí, fica aí, parceiro. Sai daí não com esse carro aí. Só pra dar uma... E se pegar nele? Pera aí. Ela desmaiou, por quê? Vambora, rapaziada. Meu Deus. O buraco tá quase aberto, hein, mano. Tá quase. Sai daí, ô cara. Tá tumultuando aí, ô filha da... Tá comigo ele. Acabou de roubar também. Ele roubou também. Aí, ó. Tá vendo? O cara é esperto. Aí, brigadão, hein, rapaziada. Muito obrigado, hein. Valeu, valeu. Ô, o cara me ajudou, pretão. Vambora, filho. Toma. Voltou um em cada, rapaziada. Um em cada foguete. Que na Ia fica tuinho ainda. Cê é louco, hein, meu parceiro. Nós já voltamos pra buscar a Mercedes também. Não vai ficar de fora não, Mercedes, dona. Mas por aqui a mata já vai forrar, hein. Vambora, filho. Toma. Rapaziada, troquei o gráfico também, meus parceiros. Deixa nos comentários aí se vocês gostaram, certo? Do gráfico novo. Deu a diferença. Deu uma clareada, na verdade, né. Nem tá com gráfico muito pra não. Mais pra dar uma clareada mesmo. Ah, deram o dever na mata, parça. Deram o dever, pretão. Tá suave, já vamos lá buscar a Mercedes lá. Vamos de África, que ela é mais rápida. Bora. Ah, mas cê falou que durou pra caramba a mata também, né. Não, tá bom, pô. Durou, tá suave. Então. Opa, opa. Escondeu, escondeu. Que isso aí, rapaz? Tá rastreando? Não, viado. Não, nós estávamos lá tampando pra você. Ah, passei pra você roubar. Ah, certo, certo. Não, não, escondeu ali mais o bagulho. O dono, mano, na hora que você saiu, o dono saiu do HP, viado. Você deu muita sorte. Ele tá lá, filho. Ele tá puto. Não dá nada. Não vai lá, não. Vai lá agora, não. Vai lá agora. Ô, pretão, esses caras aí estão suspeitos, hein, pretão. Sei não, hein. Tá, tá. Você viu eles? Como que eles acham nós assim? Eles queimaram a gente tocar em todo lugar, velho. Então, ou passar esses caras aí, né, parça? Você viu que eles tem meio que uma roupinha de PVP pra te suspeitar, mano. É isso mesmo. Tá esquisito, tá esquisito. Mas por enquanto tá suave. Eles me ajudam, entendeu? Então vamos, pá, vamos ficar suave, mas com o pé atrás. Se aquele carro tiver lá, eu vou levar. Na cara eu não quero saber de nada. Sem dúvida, Bugatti Zona. Ó o Taigão, você quer levar? Tá logo. Aqui, ó, pretão, o que você queria. Ó o Taigão. Mas não tem a Mercedes ali, né, também. Ah, nossa Mercedes aqui. Não, não, não. Nossa Mercedes sumiu. Ele vai a Taigão aí. O que é isso aí, rapaz? Oi? Tá tonto? É mal, viado. Ah, tá suave, caralho. Ei, você não é o... Você não é o piloto? Oi? Você não é o piloto? Sou parceiro dele, mano. É, se eu pau no cu roubou minha moto, caralho. Opa! Opa! Perdeu. O que é isso? Esse cara tá com ele. Perdeu o carro e a moto. Nossa, o cara é bom de tira, hein, parça. O cara é bom de mira, hein. O cara perdeu o carro e a moto. Foi pagar de todo, trancando. Vambora, meus parceiros. Ó aqui, ó. Pra não buscar também, ó. Perdeu o carro e ficou sem a moto. Pra parar de ser boy tonto. Bom demais, hein, rapaziada. E aí, você que tá curtindo o videozão, meus parceiros. Já sabe, né. Fortalece no like, no comentário. Pra não estar trazendo mais videozão pra vocês, meus parceiros. Ó, já tem outro Corolla dos Novo ali também. Mano, aquele SPVP tá muito estranho, parça. Tô sentindo que eles vão dar um bote em nós aqui, rapaziada. Aí sim, Fredão. Foi rápido, hein. Veio o carro, ficou sem moto e sem carro, filho. Ficou sem moto. Ainda tomou um tropeão, ainda pode deixar de ser zeno. Nossa, daquele lado é YouTube, já não papo. Ô, já arruma aqui, né, aqui do lado aqui, ó. Já deixa a quininha do lado aqui, já pra não salvar aquela. Quer colocar o carro também? Ou não precisa? Pode ser também, coloca o carro também. Eu tô passando a mista aqui que tá trancada. O cara trancou em cima da moto, aí não tem como descer, rapaziada. Agora tá quase abrindo já aqui. Que nóis é rápido. Eita, bateu. Não, bateu não, bateu não, bateu não. Vai dar um toque, cara. Porque tá em resto, tô falando assim. Cara, aqui já tá aberto também. Você é louco, toma. Cola, cola. Vambora, vambora. Aí, já... Nossa, quebrou uma moto, pretão. Não faz isso não, pretão. Não tá não, velho. Também não tá não. Vamos de quina, vamos de quina. Poxa, pra mim tá suave. Tinha um camara ali, você viu? Camara. Aí, viado, preto, né? Preto, no meio do bagulho ali, da rua ali. Tem um corola ali também, você viu? Corola cross aqui, né? Vermelho. Então, se tiver aqui já é bala. Ah, já foi. Vamos no corola. Desce o que, rapaz? Isso aqui é ladrão. Eita, porra, preto. Os caras vão correr, viado. Os caras vão pôr o barranco. Os caras querendo dar voz enorme. Você viu, parça? No trecho original, parça. Descer pra cá. Eita, porra. Vai ligeiro, é de horário de assalto, viado, agora. Cadê? Quer meter mais? Vamos meter uns assaltos? Quer meter? Ah, vamos meter uma mistela naquele camarinha de quebrada ali primeiro. É, entendeu? Só papar, tá ligado? Tá instigando nós, pode passar. Entendeu? A ambição que eu tô de importar hoje, viado, não tá escrito. Olha aí, moscando. Manda lá, manda lá. Vou mandar o kit. Jogo rápido, parado, ser roubado. Mano, pode aparecer ninguém agora não, viado. Tô passando o kit. Acho que que moto é a cara? Ah, mini moto. Eu falei, o cara tá dando de patinete? Ó, ó, ó. Ó o Zé Povinho no posto lá. Ei, pretão. No posto, tô uma moto ali, pretão. Dá pra grudar, hein, viado. Vou tentar, vou tentar. Vou ir lá, vou ir lá, vou ir lá. Ai, meteu marcha. Agora. É agora. Vai, já coloca a mão na cabeça. Vai, kitão, mão na cabeça. Mão na cabeça. Não esboça na reação, não. Você não já sabe, né? Tá armado aí, tio? Você é polícia? Você é polícia, bichão? Já solta, já. Mó picota você tem, mano. Vou te revistar, tio. Pode revistar, mano. Acabei de ter assaltado o seu Uber. Vai, já aceita a revista aí, tio. Vai, 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 vai. E a chave do foguete é presença? A chave é presença, fio? Como é que é? Cadê a chave? Como que você não sabe, mano? Tá todo perdido, João? 4 mil, você tá vindo pra onde? O que esses 4 mil, João? Já é nosso. Vai, já tá com a marcha já, fio. Vai, vai, vai. Vai, fio. Vai. Mas você... Meu Deus, eu não acredito que o cara vai tentar subir na moto. Oi, foi subir na moto, pretão. As ideias... É que eu falei pra ele tá com a marcha, né, viado? Ah, eu falei pro cara tá com a marcha, o cara vai subir na moto. Ai, não, mano. Vamos parar essa... Ah, tem que parar aqui que tá sem gasolina. Vou pegar o camaro. Nossa, acho que o cara se confundiu todo, rapaziada. Tive que matar, mano. Como que ele vai subir na moto assim? Ou foguete, nossa? Cadê? Cadê? Tá ali, Ana, tocada no posto. Eu vou pegar um galão, rapaziada. Vou pegar um galão que a nossa outra moto lá tá sem gasolina. Oi. Vamos lá, então, caixa daí. Você tá doido, meus parceiros. Essa vítima aqui foi... Foi de F, hein. Nem pra não, fi. Vambora, rapaziada. Vambora. Você que tá curtindo o vídeo do TRP, ó. Já deixa seu like, né? Eu vou de uma 70 mil inscritos aí no canal, rapaziada. Fechou, meus parceiros? Então ajuda a nós. Passa no canal do Marcola também, certo? Rapaziada. Tá gravando vários videozão, soltando só conteúdo no canal dele. Então já passa lá. Marcola 013. Vai estar na descrição também, certo? Se alguém tiver alguma dúvida. Dá aquela força. Se inscreve lá no canal do moleque. E vambora, fi. Olha os trampão que nós traz aí pra vocês. Ah, mas já deram o dever de novo, mano. Ah, pô. Esse cheiro aí. Ô, deram o dever de novo, parça. Vamos de carro, vamos de carro. Que é mais, tá ligado? Mais espada. Então vambora. Eu vou ficar esperto com o assalto. Cadê? Tá bom. Vai embora, vai embora. Ih, os caras estão de moto, hein? Ih, os caras entrou na mata. Apreitou, entrou na mata, entrou na mata. Volta, 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 volta. Coloca a fita. Não, entrou não, entrou não. Eita, muita gente, velho. Entrou. Muito PVP, louco. Pô, eu acho que os caras entrou na mata sim, viado. Entrou não, isso foi lá pra trás. Olha aí, viado. Vamos lá, ver se tá aberto aqui. Só tinha uma cara aí. Nossa, tá aberto. Vou ficar suave pra ele, tá passando o kit. Ninguém nem me vê aqui dentro, rapaziada. Ó, chegou uma zona, fio. Isso aqui já tá na nossa. Celo, eu acho que os caras foram roubar alguém, rapaziada. Matou o cara. Entendeu? Levou o corpo e deixou só o carro aberto pra nós. Aí sim, hein. Nós nem queria. Nós já nem queria, meu. Ah, era aqui de passado. Vambora. Eita, os caras estão voltando. Olha os caras, olha os caras. Já vamos, rapaziada. Já vamos tocar, já, mano. É, nossa, aqui, né, ficou aqui. Fora que estão dando DV, rapaziada. Tem algum ADM em cima, mano. Tá dando DV nas paradas, eu acho. Não fica tão pá, né, mano. Não dá pra juntar os veículos. Cadê o Marcola? Marcola sumiu. Poxa, olha ele lá na frente, lá. Cola, Phil! Eita, vambora, vambora. Marcha. Tem mais uma moto lá. Aí, deixa pra nós buscar aquela moto lá, quando eu ficar de dia depois. Demorou. Tá na hora de assalto ainda? Tá, tá, vai, vai, vai. Vamos dar a voz, vamos dar a voz. Aí, não pega mais, não. É Celto? É Celto. Celto tinha nem pá, não. Vai assistir do praça lá. Assistindo pra aqueles lados que deve ter alguém. Imposto, tá ligado? É, rapaziada, meus parceiros. Mano, quem se interessar pelas dados aí, rapaziada, as informações estão aí na descrição, fechou, mano? Encosta, que eu acho que a gente é facinho. Ô, louco! Eita! Nossa, aí não tocou a caminhada, Fredão. O que que é isso? Nossa, já tô passando o kit já, peraí. Cê tá doido? Virou as quatro rodas. Aí não conduziu, hein, mano? Não, foi pouco toque. Vai ficar de um chilenho pra prender. Pode ficar. Vai ficar no passageiro um tempinho, mano. Só reflete. É, rapaziada. Vocês acham que tá mamão e que tá mel? Não tá fácil, não, fabricar o papel aqui no meu grau, hein, mano. Bora! Bora? Bora vai, meu patrão. Bora vai, então vambora. Ó, vai ter um cara logo nesse posto aqui, quer ver? Não tem. Tá bom. Aí, ó, já bate, já bate. Nossa, logo há 1.200. Nossa, não dá até. Aí no posto aí, ó. Ferrari, filho. Tá abastecendo, será? Tem alguém tocando o interfone da minha casa. Eu vou lá matar, peraí. Tem alguém tocando o interfone da minha casa. Nossa, peraí, eu não acredito. Já continua, não aconteceu nada. Tá tocando, tá tocando, tá tocando. Eu quero que ele fique lá. Nossa, eu quero pegar no pulo. Não quer... Aceita, aceita, velho entrar. Não, não mata ele na porta. Ah, é o do time, cara. É o do time, pai. E aí, ó, louco. Você quer morrer, parça? Você tirou do interfone dessa forma. Eu nem sabia que era você, louco. Olha o nome que você coloca. Pecinha do mal, cara. Da onde que você é pecinha do mal, filho? Vamos comer o carro ali, aquele copo. Nessa picota aí, você é pecinha do mal, na onde? Aí, o nosso aqui não vai deixar na onde? Aí, já ia virar estampa de camisa de novo. Nossa, tá vendo? Toda vez ele faz isso, mano. Tá comando aí pra mim, tá lá? Não, depois eu dou agora, né? Tá, pá, aqui. Depois eu dou, vamos aí. Vamos. Viado, você ia virar uma estampona de camiseta agora, hein? Eu já sabia que ia ser aviso. Por isso que eu fiquei tão cansado. Você sabia, né? Que aí ia vir com, filho. Olha lá, já me guarda lá na frente, lá. É esse mesmo, já vamos jogar dando voz já, filho. Eu dou outro soco na cara, hein? Falco de burro. Vai, desce aí, parceiro. Desce. Desce, tio. Desce. Nós tá mandando descer, malado. Desce, coloca a mão na cabeça. Vai. Mão na cabeça. Não tenta nadar, não, parceiro. Você não já sabe, né? Você vai vir roubar eu, mano? Faz brincadeira. Vamos roubar todo mundo, João. Vamos roubar todo mundo, parceiro. Quero saber de nada. Quero saber de ninguém. Quero saber de nada, parceiro. Vamos embora pra mata, filho. Aí, já vamos roubar isso daqui também, ó. Quero saber de nada. Pode ser o dono da cidade esse cara aqui, ó. Desce do bagulho. Aê, tutão. Coloca a mão na cabeça aí, vai. Mão na cabeça, tio. Se você esboçar alguma coisa antes, você já sabe, né? Revista ele, revista ele já, tá, irmão? Revista ele. Vai na revista, vai na revista. Vai na revista, vai na revista, parceiro. Não foi nós, não. Aceita. Não chegou nada, viado. Vai, tio. Aceita a parada, parceiro. Acho que ele é polícia. Se for, já mata ele, já, mano. A moto tá aberta, a moto tá aberta. Já pega o cavalo aí, time. Já pega o cavalo aí. Ele vai ficar falando muito? Toma. Toma. Quer trancar a moto. Deitou, fio. Vambora. Daqui é pra mata, rapaziada. Daqui é pra mata, fio. Nosso camarão ainda tá ali, ó. Vambora, rapaziada. Vamos subindo, certo? Vamos rompendo, roubando todo mundo, tio. Não quer saber de nada. Toma. Bom demais. Aí, você que tá curtindo a visão, já sabe o que fazer, né, rapaziada. Nem preciso falar, meus parceiros. Eu vou tentar bater um recorde de like nesse vídeo. Fechou? Então, mano, já vai lá agora, rapidão. Deixa o like, volta a assistir o vídeo, certo? Que tá chave. Já passa no carro dos parceiros também aí. Tá na descrição. Marcola, time do Rick, certo? De todo mundo que tá gravando aí, soltando o vídeo, vai estar marcado na descrição. Fechou, rapaziada? Então não perde tempo. Já dá uma força pros moleques, mano. Toma. Finalmente, né? Finalmente a gente conseguiu deixar alguma coisa na mata, né? Pelo amor de Deus, rapaziada. Eita. Até caiu a moto. Vocês sabem o sacrifício que foi para juntar alguma coisa aqui, né? Deixa aí do lado, do lado, do lado. Ó, ó, ó. Não vou falar nada pro cara, não vou falar nada. Meu Deus do céu, mano. Eu não vou falar nada pra ele, parça. Não, é o time, cara. Fechou a moto. Ô, parça, você desaprendeu, parça? Não, tava dando atenção aqui pro parceiro. É, meu Deus do céu, hein, mano. Tirou já o trânsito? Não, como? Aí, cola, cola. Bora, bora. Desaprendeu, rapaziada. Tá muito tempo sem roubar, mano. Tá muito tempo sem roubar, tá? Você aposentou, parça. Nada. Essa roupa aqui faz não é de ladrão de cassino aqui, não, filho. Ah, entendi, parça. Rapaziada, é o seguinte, meus parceiros. Bom, tá ficando por aqui. Se quiser curtir, visita, tamo junto. E é nóis, rapaziada. Até o próximo videozão. Falou e fui. Escolha uma consequência, tá ligado? Você só vencerá o amanhã se não desistir hoje.